Na viagem que acabo de realizar por Moçambique, Angola e São Tomé, mais uma vez se verificou a comunhão dos altos sentimentos patrióticos das suas populações. Brancos e pretos profiaram em aproveitar a presença do chefe do Estado para manifestarem com vibração e entusiasmo o orgulho de serem portugueses, firmemente dispostos a defenderem o que interessa à causa da nação. Não é fácil traduzir em palavras o que vimos e sentimos durante os dias em que estivemos entre as populações das províncias do ultramar. Só os que tiveram a felicidade de viver esta jornada podem avaliar com justeza as demonstrações do seu inefectível portuguesismo. As nossas duas grandes províncias no continente africano, Moçambique e Angola, mantém as mais estreitas relações com os territórios estrangeiros vizinhos. E eu tive a oportunidade de avaliar quanto são sólidas essas amizades durante as visitas oficiais que fiz à Federação das Rodéseas e Niasalantia e à União da África do Sul. Em qualquer destes países, foi o chefe do Estado rodeado de excepcionais atenções pelos seus governos, que a todo momento se empenharam a evidenciar apreço pela obra que realizamos no ultramar e o reconhecimento do prestígio de Portugal no mundo. Embora as duas visitas fossem muito curtas, tive a ocasião de constatar o surto de progresso que aqueles territórios estão atravessando e a competência e vigor com que os seus governos os dirigem. São amizades sólidas que cada ano mais firmes se tornarão, como exige a situação atual no norte do continente africano, onde acontecimentos recentes causam grandes preocupações e aconselham cuidado à preparação para a defesa em comum da África ao sul do Sahara. Depois das visitas realizadas nos três últimos anos às províncias africanas, é reconfortante ter encontrado os portugueses que nelas vivem, unidos perante a pátria e confiantes nos altos destinos que o futuro reserva à nação portuguesa.